Cultura Livre por Luísa e os Alquimistas. Cultura Livre é o elixir da longevidade. É a música brasileira que pulsa fora do eixo Rio-São Paulo. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando. Cultura Livre. Opa! Cultura Livre. Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli. Tá no ar o Cultura Livre no programa de hoje. Pode comemorar que a gente recebe aqui no estúdio uma banda que vai fazer muita magia. Coloque num caldeirão muita brasilidade e misture com a sonoridade vinda da América Latina. O resultado é Luísa e os Alquimistas. A banda tem quatro discos e como um camaleão, cada um tem uma cara diferente, mas sempre com uma sonoridade gostosa e impactante. Na hora da saudade eu fiz esse batidão. No Elixir, disco lançado em 2022, a Luísa e os Alquimistas oferecem uma taça cheia de ritmos que enfeitiça a gente a cada gole. Atendendo a muitos pedidos, mas muitos pedidos mesmo, finalmente chegou o dia, Luísa e os Alquimistas estão aqui. Bem-vinda, Luísa. Muito obrigada, gente. Estamos muito felizes de estar aqui realizando um sonho, né? Ocupando esse espaço. Não, a gente está muito feliz também. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que assistem o Cultura Livre estão muito felizes também. Bem-vinda. Maravilha, muito obrigada. Bom, vamos começar falando. Como é que foi o encontro com os Alquimistas? Olha, essa formação atual, ela vem de muitos encontros e desencontros. A banda surgiu lá em 2015, para 2016. De lá para cá, a formação mudou um pouquinho. Mas essa formação atual é uma junção de uma formação que surgiu quando eu vim para São Paulo sozinha, em 2018 para 2019, não consegui trazer o pessoal que fundou a banda junto comigo. Então, eu fiz uma nova crio de Alquimistas aqui em São Paulo. E aí eu ficava, quando eu ia para o Nordeste, fazia o show com a galera que começou comigo lá. E quando eu vinha para o Sudeste, fazia com a galera aqui. Então, eu ficava alternando. E aí, na pandemia, a gente resolveu sair um pouco de São Paulo. Estava bem difícil. E a gente se reuniu todo mundo em Natal. E eu falei, não, agora a banda é essa galera toda aqui. Vou fazer esse processo seletivo e fazer um reality. Mas foi nada assim, muito pensado. Assim, ah, eu quero você, quero você. Eu vim para São Paulo meio na doideira. Conheci o Pedro Regada, que é o sanfoneiro e que toca os sintetizadores. E aí ele me recebeu na casa dele. A gente dividiu o quarto. Aquela coisa, né? Sim. E aí ele foi me apresentando. Me apresentou o Tupi, me apresentou o Tales. E por que os Alquimistas? Então, isso veio lá no comecinho mesmo do projeto com o Zé Caxangá, que é um dos fundadores da banda, que não está mais no projeto com a gente, mas é um grande amigo. E ele é muito fã de Jorge Bem e tudo mais. A gente ficou naquelas, qual vai ser o nome da banda e tal. E foi ele que batizou mesmo o Luiz dos Alquimistas. E foi fazendo cada vez mais sentido, né? No começo, foi um nome, porque a gente precisava de um nome, assim. A gente não tinha. E aí depois foi fazendo muito sentido, assim. Muito legal essa história. Você falou ali no começo da definição do que é cultura livre, né? E falou um pouco de sair do eixo Rio-São Paulo. Por que você veio para São Paulo? Eu acho... Eu estava até falando isso com o Catatau, cidadão instigado, que veio para cá há muito tempo, foi para Fortaleza. E ele, quando voltou para Fortaleza, mesmo já tendo uma carreira estabelecida, ele achou que os trabalhos foram sumindo para ele. É difícil, né? É como se fosse uma obrigação fazer esse processo de êxodo, né? E não é só trabalhando na música. Eu vejo que, enfim, São Paulo foi feita por pessoas do Nordeste, né? Então, é um caminho, um processo que a gente vem repetindo, né? Ancestrais fizeram e a gente segue fazendo, porque ainda assim é necessário mesmo, assim. Não gostaria de sair de perto da praia, nem nada disso, né? Mas está muito legal também. São Paulo nos acolhe muito bem. Tem facilitado muitas coisas para a gente nesse lance de trabalho. Eu sou uma pessoa muito cigana, muito viajeira. Então, também, a cidade pequena, por mais que seja uma capital, o Natal é uma cidade pequena que chega uma hora que realmente não tem mais para onde expandir, né? E por mais que a gente, enfim, viaje muito fazendo shows, os contratantes reclamam um pouco da distância. Então, hoje em dia, boa parte da banda está aqui em São Paulo e só o integrante, que é o Gabriel, que a gente fica trazendo, que a gente já facilita. Conforme a banda foi crescendo também, as pessoas também, os contratantes para os shows e tal, também começaram a melhorar um pouco esse lance da logística e tal, né? Diferente daquele começo, que eu tive que fazer esse lance de ficar com a formação em São Paulo e em Natal para conseguir viabilizar mesmo o corre, né? Sim. Bom, hora de começar a magia por aqui, musicalmente falando. Agora tem Boto para Torá. Na pesadinha da patroa, da bruxona que a voa, no cutuca, tô de boa, abra a roda pra dançar. O soltão da minha rima, nossa voz se dissemina, quando o marco subestima, mas eu boto pra Torá. Pesadinha da patroa, da bruxona que a voa, no cutuca, tô de boa, abra a roda pra dançar. O soltão da minha rima, nossa voz se dissemina, quando o marco subestima, mas eu boto pra Torá. E eu boto pra Torá. E eu boto pra Torá. E eu boto pra Torá. Quem vai remando essa canoa, não faz coesia doa, vai pra terra da garoa para poder trabalhar. No galope adoidado, eu não vou passar batido, Tô vivendo no improviso, mas nem onde vou chegar. Vai remando essa canoa, não faz coesia doa. E vai pra terra da garoa para poder trabalhar. E no galope adoidado, eu não vou passar batido. Tudo é maranhado dos meus pensamentos, palavras de dengo que inspiram cantar. Meu timbre e sotaque na beira do mar. Palavras de dengo que inspiram cantar. Gravei no digitado, bem nos quatro ventos. Meu timbre e sotaque na beira do mar. Tô aí na beira do mar. Tô aí na beira do mar. Tô na beira do mar. Luísa Nassim, Gabriel Souto, Pedras, Pedro Regada, tal pessoa. Tô aí o Carlos Tupi, essa formação oficial. Com Boto pra Torá, música que está no Elixir, disco que Luís e os alquimistas lançaram no ano passado. Luís, esse disco é fruto de uma pesquisa também sobre magia, alquimia, a busca da vida eterna, que é o sonho da minha vida. Como faz para transformar essa pesquisa em música? A gente já traz esse nome muito forte, né? E eu sentia que a gente ainda não tinha realmente se aprofundado um pouco mais nessa pesquisa da alquimia e da magia. Principalmente para esse universo estético, assim. Mas também, a princípio, era uma coisa mais estética. Mas conforme a gente foi compondo o disco, eu sentia a necessidade de fazer um álbum que realmente fosse um Elixir, um acalanto. Sabe essa coisa da música, da arte que cura mesmo, assim? Tendo essa consciência mesmo, dessa responsa de fazer música. Esse comprometimento também com o nosso público de trazer algo que, além de ser dançante ou sei lá o quê, também trouxesse uma mensagem de prosperidade, de amor, de tudo isso, assim, né? Então, foi por aí, assim, esse processo. Sim. E numa fase que a arte estava sendo muito colocada num lugar por muitas pessoas de coisas, sei lá, num lugar errado. E a arte realmente é muito importante, né? Ela é fundamental para um país, para uma sociedade. Então, a gente realmente, tipo, eu trouxe muito isso, assim, para esse trabalho, assim, de a gente ter essa consciência, dessa importância da... Cura, né? A arte, ela cura mesmo. A gente, nós da banda, o que seria de nós se não fosse a música, né? E eu sinto que o nosso público também tem essa mesma percepção. A galera ouve nosso som em momentos muito especiais, né? Então, a gente queria realmente fazer músicas para seguir nesse caminho, assim. Como a arte chegou na sua vida? Como a arte chegou na minha vida? Minha mãe é artista plástica. Meu pai era musicista, ele já faleceu. Meu padrasto também é músico, é artista plástico. Minha avó... Minha avó é artesã. Então, eu realmente nasci, cresci num berço de artistas, assim, de pessoas que valorizam isso, assim. Então, eu tive essa sorte, desde pequena, estar envolvida com isso. Então, eu não faço só música, né? Venho do circo. Antes disso, eu gostava também de desenhar, de pintar. Hoje em dia, eu também tenho me aventurado também no audiovisual, dirigindo alguns videoclipes que a gente mesmo faz. E na maquiagem, e na estética, e na direção artística. A gente tá vendo. É. Virginiana, aquela que faz tudo. Eu sou bem múltipla, assim. Demais. Agora, o Cultura Livre vai pra 2019, com um hit de Luísa e os Alquimistas. E na sua vida, o Cultura Livre vai pra 2019, E na sua vida, o Cultura Livre vai pra 2019, com um hit de Luísa e os Alquimistas. Irma 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 Não podemos não esquecê-los Enfoque no portão Ao interior de cada Não podemos não esquecê-los Enfoque no portão Ao interior de cada Não podemos não esquecê-los Enfoque no portão Ao interior de cada Não podemos não esquecê-los Enfoque no portão Ao interior de cada O sol vem raiando E a pele bronzeia Mergulho nas águas E faço a sereia E nesse momento Me sinto inteira No mar 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 E o 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 mar Garota Ligeira com Luísa e os Alquimistas. Essa música está no Jaguatirica Print, disco que eles lançaram em 2019. E eu devia ter chamado eles naquela época porque ia ser mais fácil imitar aquela capa do que a capa do Elixir, mas isso é um problema meu, não é de vocês. Agora a gente faz uma parada e volta logo mais com mais Luísa e os Alquimistas aqui no Cultura Livre. Até já! Cultura Livre Cultura Livre está de volta, hoje está bonito demais a conversa por aqui É com Luísa e os alquimistas, lançaram no ano passado o Elixir, que é o quarto disco da banda Luísa tem muitas músicas cantadas em outras línguas, até em sânscrito, tem todas as línguas mesmo Esses idiomas surgem espontaneamente ou vamos compor em tal língua? Não, faz parte da minha história mesmo de ciganias, de viagens, com o circo Fui para a França, fiz a audição escola de circo por lá, lá em 2014, dei um cato um pouquinho no francês, fiz aula E aí passei um tempo na Argentina também, então aprendi bem o espanhol Minha mãe é professora de inglês, então já falo inglês desde novinha, já dei aula de inglês, foi meu primeiro emprego E aí o sânscrito acho que vem também de uma coisa que minha família tem também Eu tenho o meu padrasto, o Hassido, ele é professor de yoga Então o sânscrito, não que eu saiba falar nada, esse aí eu botei lá no... Catei um mantra, falei, não, quero chamar no mantra, uma coisa assim, sabe? E aí fui lá atrás de alguns mantras em sânscrito, chamando aí a força de algumas deusas do hinduísmo e tal E pronto, fechou aí a quinta língua que a gente tem em músicas gravadas E tem diferença em compor em cada uma, assim, na hora da criação? Eu gosto muito de misturar, assim, quando surge o beat, quando os meninos me enviam o beat Eu começo a surfar nele de maneira, assim, bem despretensiosa mesmo E o legal de misturar as línguas é que surgem muitas possibilidades de rima, né? Então eu vou muito por aí, então tem música aqui na mesma frase, tem quatro línguas na mesma frase, assim, em Jaguatirica Então vai, sei lá, o HD aqui vai fazendo o seu trabalho de uma maneira mais fluida, mais solta, assim E aí, claro, às vezes eu vou ali, ah, eu preciso entender melhor se isso aqui tá certo, tá bem escrito, se não tá Eu dou uma pesquisada, eu ligo pra minha mãe, que é professora de inglês Mãe, isso aqui tá correto? Essa pronúncia tá ok? E por aí vai Mas eu gosto muito, assim, eu acho... Não é um trabalho fácil nesse sentido de... Do streaming, assim, né? As plataformas de streaming no Brasil, elas não têm muito espaço pra música feita no Brasil com língua estrangeira Pra catalogar, né? É, e até pra sair nas playlists mesmo, assim, não tem Então é um desafio, mas a gente segue fazendo o nosso corre É isso Agora a gente vai com a poliglota Luís e os alquimistas Agora tem música em espanhol, Guapetona E aí 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 Se te provo, eu acho que quero de novo e de novo Já sabemos que temos química, a gente se te envidia Quando nos mira na discoteca, aparte de tudo, está boníssima Volando alto e arriba, caminhando com o chão de dragão Tuatremita, tu bondita Tuatremita, tu bondita Cambiaste um trago por uma sequitada Cambiaste um trago por uma sequitada Que guapa, dona Em meus sonhos, tu eres mi polola Esplosão de sabor, frutilla e licor Huele a melhor flor Tequila com limão Bailando o reggaeton O perreo impresor Oh, 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 oh Uh, 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 uh Ah, uh, uh Uh, uh Maneteu ser reggaeton Não sei quem é mais perigoso, tu ou eu Mas essas horas não me importam, meu amor O que sei é que quando te vejo O corpo se lena de desejo Se te provo, eu acho que quero de novo e de novo Já sabemos que temos química A gente se sente envidia Quando nos mira na discoteca A parte de tudo está boníssima Volando alto e a rip Caminando com teu chanto de dragão Eu atrevido a tua bandida Eu atrevido a tua bandida Compras um trago por uma sequita Compras um trago por uma sequita Que guapetona Em meus sonhos, o herre minha poliola Explosão de sabor Frutinha e licor Tchau, 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 tchau Tequila com limão Bailando o regga O perreco começou O perreco começou A parte de tudo está bonita A parte de tudo está bonita Compras um trago por uma sequita Compras um trago por uma sequita Essa fruta já tem no coração Me dijo flaca Queres um cachito Ou um montão de mim Eu disse que pela pinta Tienes tu, mami Com essa solicita Cheita me levar de aqui Me levar de aqui Queres um cachito Ou um montão de mim Queres um cachito Ou um montão de mim Queres um cachito Ou um montão de mim Compras um trago por uma sequita Luísa Nassim e os alquimistas Gabriel Souto, Carlos Tupi, Pedras, Pedro Regada Tal pessoa nessa música com a bailarina Isa A música é Guapetona Que é mais uma do Elixir Disco que eles lançaram no ano passado Esse disco, diferente do disco anterior Ele não tem tantas participações Ele não tem participações nenhuma Não tem nenhum feat Foi uma escolha mesmo Foi uma escolha mesmo Depois de um álbum Com bastante participação Eu falei assim Vou me desafiar um pouquinho mais aqui Vamos fazer um álbum sem participações Para a gente mostrar cada vez mais Esse nosso universo Mas a ideia também é a gente trabalhar Essas músicas remixadas Ou em formato acústico E trazer essas participações Para esses novos fonogramas Que podem surgir a partir das mesmas composições Então a ideia também é essa Trabalhar essa coisa deluxe Aí mais para frente também Sabe? Sim E tem um lance Que a gente vai Vai meio profissionalizando Vai afunilando Você falou sobre a banda que foi mudando Que tinha uma banda lá Uma banda cá Aí tem as participações E aí agora estão só vocês Você acha que vai criando uma forma Porque você é essa pessoa Que também não gosta De ficar parada no mesmo lugar Sim, acho que foi mais uma coisa De um desafio mesmo De tentar fazer um álbum realmente Entre nós mesmo De amadurecer cada vez mais Esse coletivo E essa relação entre nós Foi mais nesse lugar mesmo Esse lance de não fazer as participações Mas a gente já está com saudade A gente está doido para fazer um monte de feat Esse ano E tem muita coisa legal Para surgir nesse lance das parcerias Principalmente com esses artistas Que a gente admira Que são do Norte Do Pará Do Nordeste também Enfim, a gente segue nesse viés Difícil é tentar rotular, gente É isso Muito difícil Muito Nem queremos Luísa, obrigada demais Feliz de você estar aqui Que seja a primeira de muitas E que voltem sempre Muito grata, gente Feliz demais estar aqui Dezumã Maravilhosa Para encerrar o Cultura Livre de hoje Tem Luísa e os Alquimistas Com o Brega Night Dance Club Semana que vem A gente se encontra por aqui Beijos Mano, é o seguinte Eu vou caçar a festa de aparelhagem aqui Eu vou dar meu jeito De deixar o Joaquim Para babar Mas essa A gente se deve Essa festa Não tem como A gente tem que ir junta Ai, amiga Nem fala, mulher Eu tô tão ansiosa Eu sei, mulher Que só tem gente Bagadeira Nessa equipe Vamos agarrar Sem rainhas Com a internet Gata Chamei Luene Dora Alice Atri L E até Mandei um link No WhatsApp Minha amiga Só falta você Arrocha Brega Funk Baga Danca Forró Breg Brega Pijadinha Bate Tome Carimbó Toma, toma Toma Ai Brega Night Dance Club Brega Night Dance Club Brega Night Dance Club Brega Night Dance Club Brega Nesse Égua, moleque, pedouro Faz façam que é sucesso Já tá todo mundo na onda Cola comigo, tá tudo certo Tô embalgada meu beat, se eu to carnítico é sucessor Chego doido na pilha, tô a pilha, tá tudo certo Brega Night Dance Club Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti